Vai! Vai, vai! Vai, papai, céu! O gel! O anamento! Sabe o que é isso? Isso é três na palumba! Um flashback! Essa é mais velha do que... 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 Essa é mesmo. É Billy, Billy! O anamento é gel! Arrocha no mar! Ó, swing! Cara, não é que vai ficar parado com essa aí, ó! Aí foi onde começou a rocha! É tudo assim, pai, ó! Pra você que está parado Olhe para a moça do seu lado Aí logo em sua mão Jogue ela no meio do salão Eu venho bem devagar Não se puxe ela parar Ela dança do jeito que gosta Ela dança do jeito que gosta Agora eu danço a rocha Agora eu danço a rocha Também danço cachorro dentro Também danço cachorro dentro Agora eu danço a rocha Agora eu danço a rocha Também danço cachorro dentro Gente pra cá! Gente pra cá! Bonito! Sai sua mão pra mil! Está estourado, pai! Chega pra cá! Chega! Chega mais! Ó, swing! Jaca Cedês O Mural da Bahia Pra você que está parado Olhe para a moça do seu lado Pegue logo em sua mão Chame ela pro meio do salão Vem gostando bem devagar Não se assuste ela parar Ela dança do jeito que gosta Ela mexe de frente e de costa Agora eu danço a rocha Agora eu danço a rocha Também danço cachorro dentro Também dança o cachorro dentro Agora eu danço a rocha Agora eu danço a rocha Sol a cabeça Direto da Espanha para todo o Brasil em 2018 Márcio Moreno, estou eu, hein, pai? Isso, de novo Aquele abraço De novo Márcio Moreno, já tá vendo, então Quase não para Ah, então tá bom Ele já faz o solinho, né? Vai, faz o sol Sol a cabeça E você pede pra botar E você pede pra tirar O anel do seu dedo e dos que não quer mais Casar E você pede pra botar E você pede pra tirar O anel do seu dedo e dos que não quer mais casar Quero saber de você O que eu tenho que fazer? Eu tiro ou bota Eu tiro ou bota Retiro, eu volto Retiro, eu volto De jeito nenhum JTCDs, o Moral da Bahia Se você pede pra babar, é tu pede pra tirar O anel do seu dedo diz que não quer cascar Se você pede pra babar, é tu pede pra tirar O anel do seu dedo diz que não quer cascar Quero saber de você o que eu tenho que fazer Eu tiro, eu boto, eu tiro, eu boto Eu tiro, eu boto Eu tiro, eu boto Eu boto Eu tiro, eu boto A minha parte pode passar de cabeção Eu tiro, eu boto Eu tiro, eu boto o anel, rapaz Eu tiro, eu boto Pelo tamanho da cabeça, você sabe que não quer cascar Eu tiro, você joga, meu filho Chega pra cá Chega Virado da Espanha, né, galera? É Espanha, menino Você vai lá na Espanha, hein? Vai, meu Vai, meu Quando a cabeça não desce aí, eu prefiro deixar dentro Botou? Vamos lá, né? Vamos fazer o que foi sucesso Ô, Gelo Fala, filho Sua e aí, seu filho Você é três na palumba Direto de onde, né, tio E é do da Espanha E é Espanha, Gelo Nessa música a gente faz E é da Espanha É da Espanha, menino Chega pra cá Ó, retorno A fuleiragem do Brasil É nóis É nóis É mais ou menos assim, hein? Você tá ficando esperta Você tá ficando burra Não vou botar aliança no dedo de coroa Você fala, vai sim E eu disse, vou, não E você fica se jogando Tô tanto acima de mim Você tá ficando esperta Você tá ficando burra Não vou botar aliança no dedo de coroa Você fala, vai sim E eu disse, vou, não E você fica se jogando Chega pra cá Chega pra cá E você desfazer gostosa Na chadeira descarada É só ficar parada É só ficar parada Deixa a porta na bomba De lá, deixa ver pra lá pisar Mas eu não vi foi nada Mas eu não vi foi nada E você desfazer gostosa Na chadeira descarada É só ficar parada É só ficar parada De lá, deixa ver pra lá pisar Mas eu não vi foi nada Mas eu não vi foi nada Três na palomba Nós punha Nós faz Nós punha Nós cabe Nós fora Chega pra cá Chega pra cá Ô mulher pega o gato Não deixa o gato no chão Pega o gato Pega o gato Pega o gato Bota ele no salão Ô gato Gato Dá o gato no salão, vai Ô pega o gato A rocha o gato Joga ele no salão Ô mulher pra cá Não deixa o gato no chão Ô pega o gato A rocha o gato Não deixa o gato no chão Ô pega o gato A rocha o gato Joga o gato Lá no chão Ô pega o gato Ele no chão Vai vai Joga o gato no chão Vem pra cá Beijão Fala netinho Joga cbz O moral da Bahia A galera dos paredão tava com saudade dessa guitarra descarada Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Seu foguinho, seu foguinho, você sabe mexer Seu foguinho, seu foguinho, você sabe mexer Seu foguinho, seu foguinho, você sabe Seu foguinho, seu foguinho, você sabe mexer Agora mais uma que tava estourada do gato, vai cantar o gato O gato de novo? Ah, então acabou O gato do gato, o beco do Flamengu Não precisa não, precisa não Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom, a outra mão vai na palomba Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guidom, e a outra na palomba De se dar um arrepio, quando ela sai pedalando Uma mão na frente, que tem vida atrapalhando Chega de medo, também vai pegar voar Por isso que ela não vai me dançar Olha que eu não acredito mais, nessa situação Vamos liberar geral, vamos passar essa mão Vou botar a saia no gelzinho, com a sua bicicletinha E aí, e aí, lá que vai tapando Eu que sou tão básico De bicicletinha Uma mão vai na cabeça, e a outra no guidom Ela sai de saia, de bicicletinha O tecladista cabeçou Um dedinho, um dedinho Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Mais baixinho, mais baixinho Mais baixinho, mais baixinho O mais baixinho é Billy Isso é só um popurri pra galera saber que a gente voltou E que nóis é nóis Que nóis é nóis, hein Valeu Tchau Atitude Lomba Quando o cachorro encontra o gato O doido desaparece Isso não acontece quando encontro minha gatinha Ela é tão bonitinha e eu dou muito carinho Ela é minha gatinha e eu sou seu cachorrinho Até na nossa vontade não existe diferença Aquilo que ela pensa eu também estou pensando Ela vive precisando e eu preciso dela Ela vive me acuando e eu acuando ela Au, au, au Au, au, au Miau, 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 miau Au, au, au Au, au, au Miau, miau Só a cabeça Miau Oi, Gê Olha, né Tu é cachorro, é gato Eu sou o gatinho E Billy É o cachorrinho Au, au, au Será que dá a espada? O cachorrinho de escara Esse é o puto Cheira na espada Quando o cachorro encontra o gato O doido desaparece Isso não acontece quando encontro minha gatinha Ela é tão bonitinha e eu dou muito carinho Ela é minha gatinha e eu sou seu cachorrinho Au, au, au Au, au, au A nossa vontade não existe diferença Aquilo que ela pensa eu também estou pensando Eu vivo precisando e ela precisa de mim Eu vivo coando ela e ela tá coando em mim Miau, 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 miau Miau, miau, miau Cheque pra cá, cheque pra cá Freshback Fala, Billy Isso é o Freshback Direto de onde, né, tio? Direto da Espanha Nóis faz, mas confia na Espanha Piripopo, piripopo Esse é a vez da palavra Piripopo, piripopo Isso é o Gui que acha doido Piripopo, piripopo É de arrepiar Piripopo, piripopo Que desçou toda E a voz bem gostosa Mas essa menina chama pra mexer Já chama pra mexer assim Dançando desse jeito assim Assim, desse jeito Piripopo, piripopo Esse é o três da palavra Piripopo, piripopo É de arrepiar Piripopo, piripopo Que conta tu vai pegar Piripopo, piripopo Tá cheio do bom você Piripopo, piripopo Sou a guitarra, vai! Epa! Vai lá pra gaxi! Jaca CDs, o Moral da Bahia Ave Maria Ave Maria Rocha E a rocha bem gostosa Chama essa menina Chama pra mexer Chama pra mexer assim Dançando desse jeito assim Dançando desse jeito Piripopo, piripopo Esse é o três da palavra Piripopo, piripopo O seu o que vai pegar Piripopo, piripopo Brilhinha de gel Piripopo, piripopo O seu o lindo do piripopo Piripopo, piripopo Eu tenho muito o que a fazer Piripopo, piripopo Quero ver o fogão mexer Piripopo, piripopo Mas quem tá rindo é do valor Piripopo, piripopo Chama pra lá, grita! Luciano, espanado Olha o suingão Espanha, três da palumba Direto da Espanha O que é que é Espanha? Barcelona, Espanha, hein? Põe a mim Põe a mim Põe a mim Ô, Billy! Fala, Jão! Jão é o outro É o outro Eu continuo errando Não, só falei dele Ó, essa vai pra todos os motoboys do Brasil Motoboys de quem? De pizza Entregador de pizza A minha maria Motoboy de pizza Eu sou entregador É uma coisa maluca Vai! Eu sou entrega Que coisa maluca Que coisa maluca A mina tá me chamando Motoboy que vira cuca Que coisa maluca Que coisa maluca A mina tá me chamando Motoboy que vira cuca Mexe com a cuca Mexe com a cuca Motoboy da madrugada Deixa a nega maluca Mexe com a cuca Mexe com a cuca Motoboy da madrugada Vira cuca, menina, vai! Eu sou assediado, sou o boy da chuchuquinha Pronto, entrega, entrega, pronta, olha a pizza Eu sou assediado, sou o rei da chuchuquinha Olha a pizza, olha a pizza Que coisa maluca, que coisa maluca Chamando batapai que vira cuca Que coisa maluca, que coisa maluca A vida tá me chamando batapai que vira cuca Mexe com a cuca, mexe com a cuca O bota após a madrugada, deixa a mina maluca Mexe com a cuca, mexe com a cuca O bota após a madrugada, deixa a mina maluca O meu emprego é da hora, meu salário vale a pena Faço graça com as loiras, sou o desejo das morena O meu emprego é da hora, meu salário vale a pena Faço graça com as loiras, que pega a borrela Que coisa maluca, que coisa maluca Tão me chamando batapai que vira cuca Que coisa maluca, que coisa maluca As minas tão me chamando batapai que vira cuca E mexe com a cuca, mexe com a cuca O bota após a madrugada, deixa a nega maluca Mexe com a cuca, mexe com a cuca O bota após a madrugada, deixa a mina maluca Salamacaxi Daqui a pouco tem um saci pererê Onde de Vasconcelos O esconde Dona Velha Tá chegando o Uber Uberlândia Uberlândia do Paraguai Então bora embora, bora embora que é meia noite Tô Ajei Fala, Beto Que signo esse caradinho é esse? C3 da Palomba Dietão de Billy Direto da Espanha, né tio? Digo Espanha Agora nós faz, nós Pai, baby Pai, baby Esse é o Cerezão ao vivo 2017, 18, 18, 3 da Palomba Valeu, galera Pode esopiar, viu? Valeu Valeu Do Flamenguinho Vou te comer quietinho Vou te comer quietinho Vai ser aquele rali-rola E digo lá no escurinho Vou te comer quietinho Vou te comer quietinho E vai praquele vestidinho Que é fácil, leva no ar Rali-rola Hoje vai namorar Eu vou te comer Vou te comer, vou te pegar Eu sou um lobo mau Vou te esperar Vou te comer Vou te comer, vou te pegar Eu sou um lobo mau Eu sou um lobo mau Eu sou um lobo mau Eu vou comer gelzinho Esse lobo mau não morreu ainda Seis anos Esse lobo mau tá mais vivo do que duro Seis anos esse lobo mau Vou te comer, né? Jaca Cedeu O Moral da Bahia Vou te comer quietinho Vou te comer quietinho Vai ser aquele rali-rola E eu digo lá no escurinho Vou te comer quietinho Vou te comer quietinho E vai com esse vestidinho Que é fácil, leva pra Pois lá no peco escuro O Billy vai te namorar Vou te comer Vou te comer Vou te pegar Eu sou um lobo mau E o Billy vai te pegar Vou te comer E o lobo mau Será que ainda é viado? O lobo mau é viado Esse lobo mau Vou te pegar Esse lobo mau É viado Esse lobo mau Não come ninguém Vou te pegar Eu já peço e o bebê Tá malhadinho, hein? O lobo mau Eu sou um lobo mau Ai, ai, ai Esquipou o mar, o lobo mau Valeu, galera Grande abraço Ai, ai, ai Acervo News Acervo a rocha Abre no CD's moral Marquinhos HD E tem gravações China CD Corre não deu Tu tem que continuar no Tchan, 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 tchan Vamos lá, além de cima De cima, vai Que discaração é essa? Guitarrinha da união Eu já tô agulhado com isso Bojão Fala, Billy Sua três na palomba Direto de onde, né, tio? Direto da Espanha Da Espanha, já Nós faz e agora nós faz mesmo Fica baixinho 2018 Paga, tchan 18 já Chega pra cá Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco As mira por cima de mim Vestido levantando Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco Jaca CD's O Moral da Bahia O swing Ela falou que ela é foda Que é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Eu digo vai tomar de costa Teto vai tomar de frente Olha o swing Beto vai tomar de frente Teto vai tomar de costa Billy vai tomar de frente E vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar Sol a minha guitarra Olha o swing Música nova Nova? 2018 É? É Será que é nova mesmo? Vai nascer ainda Se não pareceu Chega pra cá Vai na poeira Vai na poeira Vai Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco As mira por cima de mim Vestido levantando Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco As mira por cima de mim Sentando e levantando Sarrando 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 E quicando Sarrando 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 E quicando Ela falou que ela é foda Que é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Ela falou que ela é foda Que é muito experiente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Eu digo vai tomar de costa Vai tomar de frente Eu digo vai tomar de costa Vai tomar de frente O netinho vai tomar de costa Eu vou ela de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente E o Diego vai tomar de frente, e o Billy vai tomar de copa, vai tomar de frente Sarrando, sarrando, sarrando o Wikicando Sarrando, sarrando, sarrando o Wikicando Sucesso 3 na palomba, 2, 3, 18 Sarrando o Wikicando Olha a guitarrinha, que escapadinha 7, 3, 9, 9, 9, 90 7, 7 e a 7 É isso aí, 3 na palomba E aqui um CD, freio no CD A Servo News, o sucesso do Brasil Olha o swingão da palomba, paredão O gel Fala Neto Que swing de escarada é esse? Seu 3 na palomba, 2018 Direto da Espanha, meu filho O que é a Espanha? O pai não é a Espanha, hein? Na Espanha mesmo Ó, testa do paredão Costa no paredão Baixo Baixo Baixinho, baixinho Solta baixo Olha que baixo Sima Assim, ó Ela agacha, ela agacha, ela agacha até o chão Ela agacha, ela agacha, ela agacha até o chão Ela agacha, ela agacha, ela agacha até o chão E ela sobe rebolando, parece que tá me chamando todo o corpo Gritando, ela tá me provocando com o dedo na boca e o corpo na mão Seu bumbum, bumbum, batendo, sacudindo o paredão Ela acessa o ranço, ela é no namo Ela chama a namo O bumbum é revolução Põe pula na esquina do A B palica O handsome O pai não érire, seu bumbum Porção O pai não é古ga ‰ O pai, 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 pai Olha a guitarra Música 3 Na Falonda Sucesso Ih, Dede, desparado, hein? Ó o paredão Ó o paredão Seu pupu em bom Seu pupu em gel Ó o pão, põ Seu pupu pô, né, Dede? Não, pão, 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 põ Ih, pão, pão, pão Ó baixo, ó a baixo, ó o baixo Ela agacha, ela agacha, ela vai até o chão Ela agacha, ela agacha, ela agacha até o chão Ela agacha, ela agacha, ela agacha até o chão E ela tá rebolando, parece que tá me chamando o povo todo Gritando, ela tá me provocando com o dedo na boca e o copo na mão E seu bubu, bubu batendo, sacudindo o paredão Ela se eu ramo, motou com o seu copo na mão Chamam o samu, bombeiro, ela vai dar confusão Vai beber lá na esquina, no prato do seu zé pigão Póin, póin, póin Póin, póin Póin, póin Póin, póin Bote a mão no paredão Que fazям se másol Bote a mão no paredão Póin Bote a mão pro paredão, e o swing da palomba Querido da Espanha, e da Espanha né tio? Agora mais país, e da Espanha, e o sucesso do Brasil Que cabeça não é esse, menino? Ele leva em gel, é um, é um, é um Ui, tá doendo, quase não deu Bora Ó o swing da palomba diferente, 2018 Ô Joel, fala Billy, que sonho é esse, meu irmão? É diferente da palomba Diretinho, diretinho Querido da Espanha, e nóis faz, e nóis apanha Beba devagar viu, se beber não dirija Se dirigir me chama Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais, beba mais De novo Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Sogra, versão! A dançada cantoaba É diferente da palomba Todo mundo assustado Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais, beba mais Beba devagar, beba 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 mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Essa menina é chapa quente Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba devagar menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais, beba mais Sobe! Olha o swingão da palumba diferente! Tirador da Espanha! Quer que é Espanha? Brasil ou da Espanha, hein? Vamos, Acerco o News! Vamos! Do N2O CD, que tem gravações, marquei o CD, lemos CDs moral! Acerco o News! Olha o swingão nativo, assim ó, bora beber, bora beber! Beba mais, beba, beba que a menina beba, beba mais, beba devagar menina beba, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Ela só pensa em namorar, só pensa em beijar, só pensa em ganhar, de não ganhar, 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 beijar o vaga, dá pra ser assim Beba, 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 beba devagar, beba menina beba, beba devagar, beba, 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 beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Olha o swingão do tecladão, 3 na palumba, que swing é esse, Neto? Isso é 3 na palumba E o telefone, Bini? Tirador da Espanha, telefone eu não sei É 7 e 3 9, 9 e 9 e 90 7 e 7 7 e 7 É 3 na palumba, de vitória, é a conquista da Bahia pra todos Brasil, ziu, 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 viti, paparapá Ô Géu Fala Bini Tô criando uma gatinha, meu filho, tá dando trabalho aquela pra você? Tá dando leite Tô dando leite Tá dando leite direitinho Vou dar panetinho, não tô aguentando criar não A pichana? É a pichana Aí já gosta de uma gatinha Choca batida, papai Já gosta de uma gata, olha Olha o swingão Toma leite, chaninha 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 Chora na matinha, meu irmão Fala Bini Isso é 3 na palumba Tirador da Espanha, né tio? Que que é Espanha? Vacilou na Espanha, hein? É mesmo? Foi a mesma, hein? Eu tô guiando uma gatinha Chamada, pichana Só toma leite Deitada na cama Eu tô guiando uma gatinha Chamada, pichana Ela só toma leite Deitada na cama Toma leite, chaninha Toma leite, chaninha Toma leite, chaninha Toma leite, chaninha Toma leite na boquinha Toma leite, chaninha Toma leite, chaninha Toma leite, chaninha Toma leite na boquinha Toma leite, chaninha, toma leite, chaninha Gatinha de escarada, toma leite da gatinha Toma leite, chaninha, toma leite, chaninha Toma leite, chaninha, toma leite, chaninha Jaca-se Deus, é o mural da Bahia Que cabeção é esse, menino? 2018 Amor! A batida é louca, pai É carro, é? É carro, lançamento é um ano após o outro Tô criando uma gatinha, chamada peixona Ela só toma leite, então ela tá na cama Tô criando uma gatinha, chamada peixona E só toma leite, deitada na cama Toma leite, chaninha, toma leite, chaninha Toma leite, chaninha, toma na boquinha Toma leite, chaninha, toma chaninha Toma leite, chaninha, toma chaninha Toma leite, chaninha, toma leite, chaninha Toma leite, chaninha, toma leite, chaninha Deitada na cama Toma leite, chaninha, leite, chaninha Toma, 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 toma Mas toma leite e se chama a cabeção Se é três, já fala um barco Pega a Espanha 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 E o telefone tá botado Sete, três, nove Nove, 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 noventa Sete, sete, meia, sete Mas foi combinado? Não é? De suíne gostosinho, viu? Chega pra cá Chega Pronto, a outra nessa pegada aí Bora Oi, Gel Fala, Neto Tu conhece castanha? Caju e castanha? Não, rapaz Caju com mel Boa Aquela da mulher roleira Mulher roleira? É Então solta Imensi Bocu Solta no paredão Imensi Bocu É Da Espanha, sim Bocu Bocu É Siguá É Mensi Bocu Ó, rapaz Que guitarrinha descarada essa guitarra Chega pra cá Ô, mulher roleira Ô, mulher roleira Chega mais pra cá Que eu vou botar cabelo nas tetas Ô, mulher roleira Ô, mulher roleira Ô, mulher roleira Eu já tô pensando besteira Mas ô, mulher roleira Ô, mulher roleira Eu vou botar cabelo nas tetas Ô, mulher roleira Ô, mulher roleira Eu vou raspar cabelo nas tetas Ô, mulher roleira Ô, mulher roleira Ô, mulher roleira Com francês eu penso besteira Bom, mulher role 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 tem um at Produktí posible Agora eu vou criar assim, ó Oi, criada Ô, homem buceteiro Ô, homem buceteiro Homem boceteiro, coisa bom é viver solteiro Homem cachaceiro, homem cachaceiro Eu vou pra cá gastar dinheiro Eu não sei rimar, eu não sei rimar Eu não sei rimar, então também não vou cantar Não parou quando você mexe o bumbum Não parou quando o Billy mexe o bumbum Não parou quando o Josio mexe o bumbum Vou mexendo o bumbum, vou mexendo o bumbum Bote a mão no paredão e vai mexendo o bumbum Não para quando o Josio mexe o bumbum Não para quando o Neto mexe o bumbum Não para quando o Neto mexe o bumbum E vai descendo até o chão, vai loucando o suigão A palomba tá tocando e as bebidas não parou E vai mexendo gostosinho, vem pra cá com um gelzinho O netinho tá casado e o bilhinho não pode falar Quando você mexe o bumbum, não parou Quando você mexe o bumbum, não parou Quando você mexe o bumbum, não parou Quando você mexe o bumbum, estourado o papo Esse é o suigão da 3, da palomba 2017, 2018 É que é Espanha, mais original do que nunca Eles fazem não parou Quando você mexe o bumbum, não parou Quando você mexe o bumbum, não parou Quando o gelzinho mexe o bumbum, não parou Quando o bilhinho mexe o bumbum, não parou Quando você mexe o bumbum, não parou Jaca CD, o Moral da Bahia O Léo Simabacaxi, ele me cobrou um real Pra fazer o bela que não O teclado do cabeção já vai fazer o solinho As meninas vai descendo Vai descendo mais um Não parou Quando você mexe o bumbum, não parou Quando você mexe o bumbum, não parou Quando você mexe o pão Para, pelo amor de Deus, para essa música Para, cabeção Para que eu vou parar o telefone de bombar, viu? 73-99-99-7767 Isso, agora tem música telefone Minha mole é dura E fogou, cabeção Para, pelo amor de Deus, cabeça Aí, agora vamos pro ritmo da palomba A outra virada Rapaz Fala, Billy Isso é três na palomba, na dança do bumbum Direto de onde, né, tio? Você do paredão, chega pra cá Vem pra frente, quem tiver bumbum gostoso Sabe bater palma com o bumbum? Quem não tiver, pode vir também Bate com as mãos Ó o suinguinho, ó o baixinho, solta o baixo Chaca CDs, o moral da Bahia O baixo já fala, ó Vamos começar do refrão, né, João? Bumbum, que bate, que bum Bumbum, que bate, que bum Eu disse E minha nega me chama, me joga na cama E é daquele jeito que a gente se ama Bumbum, que bate, que bum E é daquele jeito mais grosso E é daquele jeito gostoso E é do jeito que ela faz A gente se enrosca E não larga jamais Bumbum, que bate, que bum Bumbum, que bate, que bum Bumbum, que bate, que bum Agora o suigão da guitarra A guitarra Abaixinho, baixinho, baixinho Abaixinho Totalmente empolgado C3 na palumba Direto da espanhola A guitarra E todo mundo batendo Um bum bum Comigo Assim, ó, só comigo Calma As meninas fazendo paredão com a bunda, hein Com a bunda, vai Bumbum, que bate, que bum Bumbum, que bate, que bum Aí disse Bumbum, que bate, que bum E é daquele jeito que a gente faz Daquele jeito que a gente faz Que bom, que bom, que bom demais Que bom, que bom, que bom demais Olha que bom, bom, bom Que bate, que bom É daquele jeito manhoso É daquele jeito gostoso É daquele jeito que ela faz Que a gente se enrosca e não larga Bum, bum, bom, já não mais Bum, 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 e não bate jamais Bum, 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 e não bate jamais Bum, 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 e não bate demais Olha o paredão, bate, que bom Bum, 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 bate, que bom Bum, 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 e bate, que bom Bum, 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 bate, que bom Esse é o swing dos três na palomba Direto da Espanha Bom Aí, para a assinatória sim Ficou bom, para a assinatória Massa Essa gatinha é terrorista Ela é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a esposa Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela desce com a bunda no chão Chão, 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 quando ela desce com a bunda no chão Quando ela sobe com a bunda no chão, quando ela desce com a bunda no chão O paredão de macarrão A carrocinha venenosa E a guitarrinha de Léo Abacaxi Valendo 40 centavos Tom, 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 tom Vou pegar meu FGTS e vou emprestar 5 reais pra ele Boa Agora gravando, valendo, limpia, pô, não embola não Olha pra gente pra ver o sinal Netinho, conversa muito em cima esse cara Netinho Oi, gel Bora cantar uma música Homenagem a sua irmã A irmã de Billy A irmã de Billy também As três irmãs As três irmãs Todo mundo aqui tem uma irmã Tem Essa aqui é das antigas, né? É Olha no swingão, olha Minha vó é gostosa No swingão, swingão Billy começa, começa, Billy Vai Seu delegado pelo gelzinho Ele pegou uma minha irmã aí Seu delegado pelo gelzinho Ele pegou a minha irmã aí Seu delegado pelo gelzinho Ele pegou a minha irmã aí Seu delegado pelo gelzinho Ele pegou a minha irmã aí Eu vou contar a história do Billy assim, ó Toda moça da cidade Já tem medo dos Billy um Ele é um menino mau Mas feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Seu delegado pegou o Daniel Ele pegou a minha irmã aí Seu delegado pelo gelzinho Ele pegou a minha irmã aí Levou a minha irmã pra casa Seu delegado pelo gelzinho Ele pegou a minha irmã aí Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Ele pegou o meu gelzinho Tira o baixo, tira o baixo Eu vou ensinar esses dois meninos Porque eles é novo Agora essa música é da minha Vou cantar toda assim, ó J.C.B.S. O Moral da Bahia Seu delegado prende o netinho Ele pegou a minha irmã aí Levou pros condidinhos Seu delegado prende o netinho Ele pegou a minha irmã aí Toda moça da cidade Já tem medo do netinho Ele é um cara mau É bonito e safadinho Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Seu delegado prende o netinho Ele pegou a minha irmã aí Seu delegado prende o belinho Ele pegou a minha irmã Seu delegado prende o gelzinho Ele pegou a minha irmã Sou tão inocente Seu delegado pegou o gelzinho Ele pegou a minha irmã aí Chega pra cá Esse é o swingão do 3 Na palumba Direto da Span A caseia que criou foi nós Foi nós originalmente Usou e copiou Foi não, foi Copião Ai Seu delegado prende o tadeu Ele pegou a minha irmã aí Ai Seu delegado prende o tadeu Ele pegou a minha irmã aí Ai Ai como dói Esse solo aí não era no meio da música? Não, tá bom, tá bom Ficou bom Bom, homem Olha só Bora, pica o pau Vai, vai, vai Vai, gel Vamos Que swing é esse? Deixa que eu faço um swingão aqui Solta o baixo Bem baixinho Assim Olha o swingão Olha o swingão Tô chamando a gatinha pra frente do paredão Olha o swingão Olha o swingão Tô chamando a gatinha pra frente do paredão Eu quero ver Oh menino, eu quero ver Eu quero ver você agora enrolar Eu quero ver Oh menino, eu quero ver Um carimbo do macaco Tô aqui pra você dançar É macaco, caco, macaco Macaco, macaco, macaco O pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe O pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe Jaca C.B. O mural da Bahia Só sabe dormir no pau Só sabe dormir no pau Depois que ele cresce Vai lá Só sabe dormir no pau Eu disse Olha o corrigão Olha o corrigão Chegando a gatinha pra frente do paredão Olha o swingão Olha o swingão Tô chamando a galomba pra frente do paredão O pinto quando nasce O pinto quando nasce Ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce Vai mal Só sabe dormir no pau 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 Água lá Ai, não dá Ai, não dá Ai Bipi, paparaparo Parararo Dá pra cortar aí? Não dá Depois eu corto e boto Corta e bota o trem aí Corta e emendo